Música 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 O que é isso? Não há barriga A gente vai pra lá O que é isso? O que é isso? É isso aí É isso aí Eu vou te ver Eu tô aqui Eu vou te ver Eu vou te ver Facebook Eu vou te ver Eu vou te ver Você não ouve Eu vou te ver Você não precisa Você não é Eu sou e vai Tentando Amém.